é isso família estamos aqui com mais um vídeo do TZ Coronel o cara é bom, não deu muito a dizer então só estou aqui, só para poder ver o vídeo, não ouvi ainda acredito que seja bom, o microfone estava muito distante acredito que o vídeo seja bom então bora dar play nesse bagaço aqui não quero dar play, dar play bonito no mês mano já começamos assim pedrada vadia qual a magia que tem no seu beijo fala comigo vadia qual é seu desejo já vi essa cena na vida e nem foi dejavo tem esse cast no bolso o que seria do dia azul se não tivesse o dia chuvoso mano, aqui é onde eu moro para quem me conhece choveu pra caramba e acaba de chover um pouquinho o tempo e mais cedo eu estava um dia assolarado do benção do carinha de lá de cima que é uma cena muito boa mas depois desse beijo chuva galera chazão trai de chazão vai na fé tô na fé é questão de honra né é questão de honra norte a sombra igual bruxa de blé caramba mano falando bruxa bruxa de que? calma se eu só recorou um bocadinho ah bruxa de blé olha alguém me recomendou esse mal? eu só vi assim de longe mas nunca vi não gosto assim eu gosto de macumbaria filme de terror então já pior ainda mas referência boa o cara é atento é verdade tipo mano a gente tá vendo os caras tão afim e muita gente depois vai criticar depois pelo dinheiro que a cara tá fazendo acontece com muita gente não tem como mano isso não é um teste se a vida é de prova os amigos mantêm jogando o que? jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem vem a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem bem me quer mal me quer quem tem boca fala o que quiser mano do céu quem tem boca fala o que quer vocês entenderam isso? depois o cara perguntou o que? pra ganhar uma atenção qualquer pra ganhar a atenção de uma mulher sabe o tipo que esse irmão não é vai de atrás dessa grana que veio do fecho vai de a qual a magia que tem no seu beijo fala comigo vai de a qual é seu desejo fala comigo vai de a qual é seu desejo negali põe um pouco mais de grave põe um pouco mais de hashi na cuia pra eu chapar mais um pouco dessa bala vê se eu vou acordar toda fumaça do meu pulmão jogo pro ar te vou jogar pra cima ela lobo tá no salto preta no pique da isa vou mas eu pon uma chegada assim caramba, mano tão muito bom Caramba, mano Não é ficção é gibi Pra me exibir é a BM Que faz bibi A BM faz bibi Ela goza, quer mim O desejo dela é isso Vai de atrás dessa grana Que veio do fecho Vai de atrás da magia Que tem no seu beijo Fala comigo, vadia Qual é seu desejo Fala comigo, vadia Qual é seu desejo Qual é o seu desejo Desida Kuro Desida Kuro Desida Kuro Cara é bom, é É sério, mano Esse é esse cara ali Esse cara também é outro É pedrada Então é, pai Foi isso o vídeo Acho que não está lá muito Está lá muito a Maracute Mas o vídeo está muito bom Em sério E uma cena boa Uma cena boa top Que eu quero que está Aqui a dizer A indústria A indústria A indústria A indústria A indústria Da música brasileira Está num hype Muito Sei lá Está num label Muito distante Em relação aos outros Da lusofonia Não sei se você me entende Mas Mano O Brasil Tem um jeito De fazer música Não está querendo dizer Que os outros Sejam Sei lá Boa Gato Não, não Também são bons Mas só que o Brasil Tem uma peculiaridade Única Para todos tem, né Mas o Brasil Tem uma cena Mano Olha só uma música brasileira Vamos entender O que eu estou a falar Então é isso Se você gostou do vídeo Dê um like Curta Foi Magali He sent me the man Vai de atrás Essa grana Que veio do fecho Do fecho Vai de acolha A magia Que tem no seu beijo